Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje, atendendo a pedido de inscritos aqui do canal, vamos fazer a versão simplificada da música Tatua Meu Nome, da cantora Lauana Prado. E lembrando que eu fiz três versões, em três finalidades diferentes, vou deixar os links das videoaulas aqui embaixo, vai lá e dá uma conferida. Mas antes de começar o vídeo, conheça o ebook do canal Cifras Violão Facilitado. Nesse ebook você vai contar as músicas mais tocadas aqui do canal, todas as versões simplificadas e sem pestana. E o ebook ainda conta com o link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube, pra facilitar o aprendizado. E se você estiver adquirindo pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai receber um super bônus. Vai lá e dá uma conferida. E a videoaula de hoje vai funcionar da seguinte forma. Eu vou tocar a música completa pra você saber como vai ficar. E logo após eu vou passar os acordes, os ritmos e alguns detalhes da música. Mas antes de começar o vídeo, lembrando que o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante no violão. A quem já sabe fazer os acordes básicos, a como tocar as suas primeiras músicas, de uma forma rápida e simplificada. E o melhor de tudo, sem pestana. Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo. Você fala que não quer, mas não para de falar de mim. Em público eu sou um mar qualquer, mas em off não é bem assim. Em cima da cama me beija, me ama, do parto pra fora, despreza e difama. A mão que cê usa pra te dar prazer, não é a mesma que cê quer pegar todo o rolê. Você vai tatuar meu nome na sua língua, já que tu não tirei da boca. Você sempre tá descendo a língua em mim, de uma maneira ou de outra. Tatuar meu nome na sua língua, já que tu não tirei da boca. Você sempre tá descendo a língua em mim, de uma maneira ou de outra. Em cima da cama me beija, me ama, do parto pra fora, despreza e difama. A mão que cê usa pra te dar prazer, não é a mesma que cê quer pegar todo o rolê. Tatuar meu nome na sua língua, já que tu não tirei da boca. Você sempre tá descendo a língua em mim, de uma maneira ou de outra. Tatuar meu nome na sua língua, já que tu não tirei da boca. Você sempre tá descendo a língua em mim, de uma maneira ou de outra. Tatuar meu nome na sua língua, já que tu não tirei da boca. Você sempre tá descendo a língua em mim, de uma maneira ou de outra. Tatuar meu nome na sua língua, já que tu não tirei da boca. Você sempre tá descendo a língua em mim, de uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra. E pra você que acompanhou o vídeo até aqui, não esqueça de conferir o e-book Cifras Violão Facilitado. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma conferida. E se você estiver adquirindo pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, você vai receber um super bônus. Se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, pra ajudar aqui no crescimento do canal. E bora pro vídeo. Bom, e os acordes que vamos usar nessa música serão esses. Serão o acorde de Fá Ceno Menor. O acorde de Ré Maior. O acorde de Lá Maior. E por fim, o acorde de Mi Maior. Bom, e pra aquele que não sabe fazer a pestana, no lugar do acorde de Fá Ceno Menor, eu vou passar o Fá Ceno Menor simplificado, sem pestana, que fica dessa forma. É muito fácil. Você vai utilizar apenas três dedos. Você vai colocar o primeiro dedo na segunda casa, na sexta corda. Segundo dedo, segunda casa, quarta corda. E por fim, o terceiro dedo na segunda casa, na terceira corda, ficando dessa forma. E lembrando que essa será a sequência na música toda. Bom, e o ritmo nessa música vai ficar dessa forma. Será utilizado dois ritmos. E o primeiro ritmo vai ficar dessa forma. Bom, e é desse jeito. Na hora que você estiver tocando o acorde de Fá Ceno Menor, você vai tocar duas vezes pra baixo. Aí você vai passar pro acorde de Ré Maior, duas pra cima. Duas pra baixo. Aí você vai passar pro acorde de Lá Maior, duas vezes pra baixo. E por fim, você vai pro acorde de Mi Maior, duas pra cima. E duas pra baixo. Repetindo. Acorde de Fá Ceno Menor, duas vezes pra baixo. Acorde de Ré Maior, duas pra cima. E duas pra baixo. Acorde de Lá Maior, duas vezes pra baixo. E por fim, um acorde de Mi Maior, duas pra cima. E duas pra baixo. E lembrando que essa será a sequência na música toda. Eu vou tocar novamente pra você ver como vai ficar. Bom, e o segundo ritmo que vamos usar nessa música será um ritmo um pouquinho mais avançado. E se você tiver dificuldade, você pode estar utilizando apenas o primeiro ritmo na música, que vai dar certinho. Bom, e ele vai ficar dessa forma. Bom, e ele é desse jeito. É uma pra baixo, uma pra cima, abafa as cordas com a mão, uma pra baixo, e uma pra cima. Repetindo, uma pra baixo, uma pra cima, aí você dá uma abafada nas cordas com a mão, uma pra baixo, e uma pra cima, aí logo em seguida você já retoma o ritmo. Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes pra facilitar o aprendizado. E a primeira parte vai ficar dessa forma. Será uma pra baixo, uma pra cima, e abafa as cordas com a mão. Repetindo, uma pra baixo, uma pra cima, e abafa as cordas com a mão. E a segunda parte é apenas uma pra baixo, uma pra cima. Repetindo, uma pra baixo, e uma pra cima. E lembrando que aí logo em seguida você já retoma o ritmo. Bom, e juntando as duas partes fica dessa forma. Pra baixo, pra cima, abafa, pra baixo, e pra cima. Aí logo em seguida já retoma o ritmo. Bom, e pra você aprender esse ritmo é só você ir praticando bem devagar e aumentando a velocidade aos poucos que você domina ele. Vamos praticar um pouco. Bom, e juntando as duas partes E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal. Inclusive algumas playlists. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma conferida. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos.